Começa agora, o seu programa favorito, o programa do Foncinho. Você tem que ter gigado para chegar nas gatas. Se ela resistir, dê uma benção. Dorime. Se ela te atacar, não desista e ter utopes nunca desistem. Já verificou a lavagem dos pés? Só uma pergunta mesmo. Eu pratico um esporte que requer muita força e raciocínio lógico. É chamado de CHI, caçada de humanos insolentes. O programa do Foncinho adverte, esse esporte deixa arranhões nos humanos. Essa vou ficar devendo, minha humana diz que tenho chulé de cheia dos queijo. O de bolinha. Perdão, meu irmão. Mulher. Sou castradíssimo, só gosto de dar uns creio. Coda. Ué, é verdade. Obrigado, minha colega. Mas, por gentileza, é estrabismo. Dê uma placa de pali para ela. Uma placa? Pra quê? Para parar de ser doida e seguir o caminho dela. Não, Coda, pelo amor de Deus. Se lascou, minha filha. Boa sorte. O certo seria trabalhando, mas você já assistiu a La Casa de Papel. Não, Coda, tá doido. Ué, é verdade. Manda ele catar coquinho e viaje para New York com as amigas. Coda, pelo amor de Deus. Vai falar que eu estou errado, humana. Eu acho que está uma boa drama, miga. Tipo tirar a foto de perfil do Whats, ou postar ouvindo música da Olivia Rodrigo. Pede demissão. Você acha que é fácil assim? Não é todo mundo que é famoso igual você? Ah, é verdade. Tampo o umbigo e só vai. Você ainda vai conseguir o melhor. Traiçoeiros. Não somos nos que traímos, talaricamos e disseminamos ódio por aí. Avisa ela que estes são os seres humanos. Não, elas me batem, a Jade me bate, mas deixa dar o cheiro no percurso dela. O que é trabalho de parto? É quando ela está se preparando para ter um neném. Um neném. Mas como isso? A cegonha não existe. É... A gente conversa isso depois. Muito delicado para nós. Vocês tiram as nossas bolinhas sem o nosso consentimento. Brincadeira. Castrem seus bichinhos. Manda ele cair na real, seu cembola. Pega tudo e vem morar comigo. Canta a música do Piri Piri. Tenho certeza que será uma boa vingança. Ser gentil e delicado é a alma do negócio, minha cara. Hoje, no De Frente com Fonsinho, vamos entrevistar eles, que são um fenômeno nas redes sociais, com mais de 100 mil seguidores no Instagram, mais de 900 mil no TikTok e incríveis 644 mil seguidores no Quai. A plataforma que ninguém entende. Com vocês, Pedrinho e Paulinho. Vamos lá, por que Zoreia e Manuese? É, minha mãe diz que eu sou fofinho, bege, igual uma Manuese. Agora, o Zoreia, só de olhar para ele dá para saber, né? De onde surgiu a ideia da humana começar a gravar vocês? Eu acho que ela queria ser cantora. Pedrinho e Paulinho, em todo lugar. Como é ser famoso, mas não tanto quanto eu. É, a minha mãe fala que eu sou bem gostoso. Bate bola, jogo rápido, sachê ou tufo de pelo. Sachê, né? Caixa de papilão ou sacola. O Paulo prefere os dois. Tito que o Instagram. Quai, seu app de vídeos curtos. Porra, o quê? Começa agora, o seu programa favorito. O programa do Foncinho. Tudo isso, você encontra aqui. No programa mais amado da internet brasileira. Ah, menina. Ele está te fazendo um convite para o... Minha filha, seja você a amante. Tá maluco, Coda? Ué, é verdade. Carro de som na porta do trabalho. É tiro e queda. Ou vai ter crel no final do dia. Uma separação ou uma demissão. Meu bem. Meu bem. Dois anos. Para, vai viver. Eu sei, eu sei, eu sei, que sou o irresistível. Essa é fácil. É só largar o marido ainda libera espaço para mais um gato. Escreve assim, caro contratador. Veio por meia dessa me candidatar a essa misera vaga. Já que nasci apenas linda, e não herdeira. Preciso de grana para comprar. Baruzinhas nas cheias e combos de lanche. Atenciosamente. Cá 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 cá. A minha barriga. Hum, palhaço. Não estou te entendendo, não. Ela não tem a minha seduzência e protuberância. Ela é sozinha minha filha. Ô, Coda. Se você seguisse minhas dicas, desceu umas mordidas no percurso. Eu falo. Ué, cê acha que somos bestas? No calor ficam fedidos, todos grudentos. Pelo menos no frio tem algo para oferecer. Isso é algo delicado. É, sim. Para, eu não sou. Só porque dou o crawl e tenho pegada. Tudo é perfeito, fazer o quê, né? Que sem inveja. Hoje, não de frente com o Foncinho, vamos entrevistar eles, que são fofos, lindos e gostosos. Que somam mais de 50 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil no TikTok. Nossos amigos de longa data, com vocês, Romeu, Malelo e Dalila. Muito bem, muito bem. Vamos para as perguntas? Quero saber quem que manda na casa. Romeu. Mas é claro que sou eu. Eu tenho postura de rei, roupa de rei e eu cheguei primeiro horas. Pois é, contra fatos não há argumentos. E de onde surgir a ideia da humana criar um Instagram para vocês? Essa eu respondo. Quando eu cheguei, ela ficou muito apaixonada por mim. Como ela resistiria aos meus olhos azuis? Daí começou a tirar muitas fotos minhas e criou a conta para guardar os registros por lá. Mas pode confessar, a fama só veio depois que eu cheguei. Calma, calma. Eu te entendo, Malelo. A Luna não aceita também. Essa é para Dalila. Como é ser a mais bonita? Assim eu fico encabuada, Fonsi. Ainda bem que já nasci delineada, de batom pretinho e com o rabo escovado. Assim fica mais fácil manter o meu charme. Agora é bate bola. Jogo rápido. Bolinha ou varinha? Varinha. Bolinha. Varinha. Humana ou humano? Humano. Humana. Rabo tremendo ou quequequeque? Essa eu deixo para os meus irmãos. Quequeque. Os dois, para que economizar no charme? Então é isso. Um cheiro no percurso e tchau tchau. Isso tem que vir de dentro para fora. Algo que você trabalha lá no fundo e manda-se lascar de que isso mulher, vai viver. Essas são fases ruins que só pioram. Então bola para outra fase. Minha filha, o que tiver que ser, nunca será. Quer ser rica com super bonder na porta da geladeira? Aí não dá. É você ter objetivos e determinação mesmo sem ter como. Como é fazer Creu sendo sem bola? Coda! Ué, é verdade. Já ouviu falar em sugar dad? Tem um site. Ah, o Coda de novo com essa história? Ué, só estou dando uma opção, prefere OnlyFans. Acredite. Você nasceu para conquistar grandes fracassos. Hoje vou entrevistar elas que são lindas cantoras e compositoras. Que conquistam mais de 69 mil humanos no Instagram. E mais de 347 mil no TikTok. Com vocês, Athena e Gaia. Obrigada pela presença, gatinhas. Agora me contem, quem é a princesinha da casa? Princesinha, sou a rainha dessa casa e o resto que mora aqui são apenas meus servos. Eu sou o tenquinho da mamãe. E tinha e malia, fofa igual a minha pipi. E de onde surgir a ideia de fazer paródias? Como vê as inspirações? A humana sempre gostou de fazer paródias desde pequena. As ideias surgindo nada. Aí ela anota pra não esquecer. Essa humana é boa no que faz. Como vocês lidam com tantos looks bafônicos? Muito bom. Nascemos pra ser divas. Tem até delineado. Athena, manda um recadinho pra quem acha que gato não pode ter looks. E pra você que não concorda que gatos usem acessórios, você pega a sua opinião e vai se... Eita nóis. Mas é verdade. Agora é bate-bola. Jogo rápido. Humana ou humano? Humana. Vovó. Tito que o Instagram? Instagram. Instagram. Dormir ou comer? Comer. Dormir. Essa foi o de frente com o Foncinho de hoje. Um cheiro e tchau. Pois vou ajudar vocês. Comprem a meu segundo livro. Mas que audácia. Eu nem sou o danado. Tá, imagina se fosse, né? Ué, faz parte. Deus me defender aí. Mando ela ir tomar banho pra tirar as purga do corpo. Pra agradar a Groboi. Só incorporando a boiadeira. Toca o berrante. Minha filha. Aposto que ele é hetero top. Somos irresistíveis. Eu sei disso. Um casamento. Se liga né meu filho. Dependendo de onde for o buraco. Já facilita na hora de. Codar. Ué, é verdade vai magoar de qualquer jeito. Então só canta. Acabou. Boa sorte. Faça assim. Entra na sala procurada pedindo para conversar sério com ele. Você fala que três companhias entraram em contato com você. Ele vai perguntar quais. E você responde. A de luz, água e telefone. Deixei minha namorada em casa. E parte sossegado. Quando eu fui dormir. Olha o que que aconteceu. Passou a ventaninha. Me arrastou pra candestina. Passou a ventaninha. Tudo pode dar errado. Se você tentar. Mas. Se não fizer nada. Tudo ficará igual. Então. Nem perde tempo meu filho. Tem que ir embora. Olá. Meus caramelos salgados. Hoje. No de frente com o Foncinho. Vou entrevistar eles. Que fazem sucesso com todo seu carisma e fofura. E acumulam mais de 470 mil seguidores nas internet. Com vocês. Clebinho e Nelsinho. Cleber. Eu achei que o Nelson ia participar também. Tá bom. E como descobriram que você pode falar. Clebinho. Ué. É verdade. Nelson. Somos bem parecidos. Você também tem o poder da sedução. Deixa o Nelsinho falar. Eu acho que tem um potencial. Nelson. Clebs. Por você não ter uma patinha. Fica limitado. Pra fazer alguma coisa muito específica. Justo. Agora é bate bola. Jogo rápido. Chicken Little. Tito e o bolinha. Pobê do Chicken Little. Você gostou do Chicken Little? Tito que o Instagram. Sashu e o churu. É isso. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Tito e o churro. 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 Obrigado.